Quem dormiria num castelo com fama de mal-assombrado? Tem gente que paga e caro pra fazer isso. Foi o que o Álvaro Garneiro descobriu esta semana, numa viagem que as atrações são castelos centenários, com histórias de arrepiar. Uma terra repleta de castelos. Tem uma plaquinha aqui, dizendo o arco do fantasma. Se você tiver coragem, continue subindo. O 50 por 1 está de volta à Irlanda do Norte, o menor dos quatro países que formam o Reino Unido. O ponto de partida dessa aventura é Belfast, a capital. Uma cidade moderna, com 500 mil habitantes, que nem de longe lembra as vilas pitorescas que vamos conhecer. Uma hora de estrada rumo ao norte. E chegamos perto de um dos lugares mais impressionantes do mundo. Gente, esse é um dos trechos de estradas mais bonitos do mundo. É chamado de Dark Hedge. Essas árvores aqui, elas foram plantadas há 300 anos pela família Stuart, que queria impressionar todos os visitantes que chegavam à sua mansão. Os Stuart já foram a casa real da Grã-Bretanha. Mal imaginavam esses antigos moradores que, três séculos depois, o túnel de árvores ainda estaria intacto. Essas árvores, a faia, ela tem uma característica interessante, porque o caule busca o caule de outras árvores, criando essa imaginação de uma cerca alta. Antes de seguir viagem, uma esticadinha até o fim da estrada. A propriedade se chama Grace Hill. É uma mansão construída em 1775. Atualmente, ela funciona como bar, restaurante e local de festas. O próximo destino é Busch Mills, uma cidadezinha na costa. O Álvaro vai conhecer agora as ruínas que são cartão postal da Irlanda do Norte. Parece cenário de filme, mas é cenário de filme. Foi o cenário daquele filme medalhão do Jack John. Ele é a contracapa do álbum do Led Zeppelin. Os fãs da série Game of Thrones também já viram esse castelo antes. As ruínas também inspiraram a criação do Castelo da Fábula, as Crônicas de Nárnia. Tum Luz quer dizer Forte da Colina em Gaélico. A língua que também é falada na Irlanda do Norte. Ele começou a ser construído há 700 anos num ponto estratégico para defender a cidade vizinha. Quando tiver um castelo dessa magnitude, tem uma razão óbvia, uma razão de segurança, de posicionamento. É uma razão estratégica. Então aqui eles dominavam quem cruzava os mares aqui na frente e também por terra. Olha que beleza isso. Durante muitos séculos, o castelo esteve sob domínio de diferentes famílias que controlavam a região. Era numa época de grandes rebeliões e disputas. E aqui, olha aqui, ó. Uma ponte ligando uma área do castelo à outra. A estrutura de madeira fica onde antes havia uma ponte levadiça. Olha isso aqui. Olha a grandiosidade disso aqui. Exatamente aqui você tem a impressão como era essa casa, a sala de jantar aqui, a cozinha, a sala aqui, o dormitório dele, mais dormitório lá em cima. Aqui é outra visão privilegiada. Debaixo do castelo existe uma gruta natural. Em dias de mar calmo, é possível ir lá de barco. Tum Luz resistiu a várias tentativas de invasão. Até que uma noite, durante uma festa no castelo, parte da construção desabou no mar. Muitos empregados morreram. Assustada, a família que morava lá foi embora. Deixou para trás o castelo que, mesmo antes do desabamento, já tinha fama de mal-assombrado. Olha que espetáculo a parte da natureza. Ali tem até um arco. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Agora o Álvaro segue em direção à costa leste do país. Duas horas de carro e nosso aventureiro chega à praia de Baligali. Ele vai conhecer um castelo que muita gente prefere evitar. Esse é o castelo Baligali, construído no século XVII. É o único castelo em uso comercial, porque é um hotel hoje, aqui no norte da Irlanda. Ele tem uma história macabra. Quem explica essa história é a Norma, a funcionária mais antiga. Nos 22 anos em que ela trabalha ali, já ouviu muitas histórias para lá de estranhas. Anos atrás, algumas freiras hospedadas no castelo acordaram com um barulho dentro do quarto. O café das xícaras tinha desaparecido. Outra história bastante conhecida se passou no restaurante. Hóspedes e funcionários flagraram talheres e copos se movendo sozinhos sobre as mesas. Norma garante, muita gente se assusta, mas os supostos fantasmas também ajudam nos negócios. Muitos curiosos visitam o hotel só por causa deles, principalmente jornalistas e pesquisadores de fenômenos paranormais. Chegou a hora do Álvaro conhecer a torre e a triste história da principal assombração do castelo. Aqui é a entrada original do castelo Baligarli. Você vê lá em cima tem a inicial Isabela e James Shaw. Tem uma plaquinha aqui dizendo Ghost Room If You Dare. Quer dizer o quê? Quarto do fantasma. Se você tiver coragem, continue subindo. Olha a portinha. Vamos continuar essa jornada aqui. Vai ficando mais e mais estreito, mais e mais misterioso. Olha isso aqui, cara. Eu fiquei assustador. O conde James Shaw construiu o castelo em 1625. Este é o espaço onde ele trancou a própria mulher, Isabela, e a deixou para morrer de fome. A lenda diz que James enlouqueceu porque Isabela deu à luz uma menina. Não conseguiu dar a ele um filho homem. Mas também há rumores de que a mulher foi confinada depois que o conde descobriu uma traição. Sem comida e sem a filha, Isabela teria se jogado pela janela. Um salto fatal. Sou completamente aflitivo. É estranho. É gelado. O mal-estar é verdadeiro. Mas o Álvaro e a equipe do 50 por 1 não viram nem ouviram nada fora do comum no quarto fantasma. Só teve um probleminha. Os equipamentos começaram a falhar. Primeiro foi uma interferência no áudio. Hã? Tem interferência? Tá tudo certo aí? Hã? De vez em quando dá uma... Está louco, velho. Pelo amor de Deus. Sabe mesmo? Depois, a bateria da câmera arriou. A bateria aqui, eu acho que já foi. A gente acabou de trocar a bateria de uma das câmeras e a bateria foi mais rápido do que o normal. Aliás, muito mais rápido. Segundo a lenda, o castelo é habitado por duas assombrações além de Isabela. Uma criança e uma mulher que viveu ali no século XVIII. Norma garante que os fantasmas de Baligali são amigáveis. Mas por garantia, a equipe do 50 por 1 preferiu partir antes do pôr do sol. Já está escurecendo, eu estou achando que é a hora de ir embora. Muito obrigada. Obrigado. Eu aprecio. Quer visitar o castelo? Fica a dica do Álvaro. Se alguém bater na porta, pode não ser a camareira. Fica a dica do Álvaro. 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 Fica a dica do Álvaro.